Música Já tive mulheres de todas as cores E várias idades e muitos sabores Com outras antenas, é que o mundo fique Com outras antenas, com o poder Já tive mulheres de uma bebida Do tipo a cagada, do tipo de vida Casada, carente, salteira e feliz Já tive as ervas e até me reprimir Mulheres, cabeças, inseguridadas Mulheres, confusas, ninguém me faz Mas nem uma delas, o peixe tão feliz Por vencer em paz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei de quem a saudade Foi conhecendo bem, mas tudo teve o fim Já sonhei que o sol da minha vida Na minha vontade Você não é mentira Sem enagem É tudo que o mundo sonhei pra mim Música Já tive mulheres de todas as cores E várias idades e muitos sabores Com outras antenas, é que o mundo fique Com outras antenas, é que o mundo fique Com outras antenas, é que o mundo fique Já tive mulheres de uma bebida E hoje é um homem que o filho é tão feliz O seu filho é tão feliz Com outras antenas, é que o mundo fique Com outras antenas, é que o mundo fique Com outras antenas, é que o mundo fique Que um dia eu sonhei pra mim Mulheres cabeças indivíbradas Mulheres confusas, ninguém me faz Mas quem não adentra, deixa feliz O nosso irmão e o rei Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei ninguém na sonagem Eu tô pensando bem, achando o teu fim Você é o sol da minha vida, da minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que me envia, eu sonhei pra mim Você é o sol da minha vida, da minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que me envia, eu sonhei pra mim Eu sonhei pra mim Obrigado! Boa! Vamos lá! Aê! Aê! E diria você que insistia em dizer que era conservador E diria me dar eu dar mais pra deixar parar como ser traidor Mas agora o meu adeus, todos os que pensam nos meus E aquela que adeus, aquele de amor não te quer mais O meu dos braços tem o amor e toda a história já esqueci Agora a gente encontra com amor e o que se vai Vai, internamente ela, pra ela, vai dar de mim Deus te garante, Deus te garante, Deus te garante, eu sei que vai E será ela que dessa vez você vai trair, você vai sentir E diria você que insistia em dizer que era conservador O meu adeus, todos os que pensam nos meus E aquela que adeus, aquele de amor não te quer mais Eu ouro os braços tem o ouvir, nossa história já esqueci Quando a gente não põe a luz, a dor dele se vai Vamos! Vai, internamente ela, pra ela, vai dar de mim E o seu lado, pra ela, vai dar de mim Deus te garante, Deus te garante, Deus te garante, Deus te garante, Deus te garante Você vai sentir Opa! Quem diria você que eu quis dizer que era conservador Opa! Quem diria me dar Meus razões pra te amar Eu vou te dar em mim Mas agora o teu adeus Por fim, que somos meus E aquela que adeus, que te amamos de verdade Com outros braços tem o ouvir, nossa história já esqueci Eu vou te dar em mim Eu vou te dar em mim Eu vou te dar em mim Vai, internamente ela, pra ela, vai dar de mim Vai, internamente ela, vai dar de mim Vai, internamente ela, vai dar de mim Vai, internamente ela, vai dar de mim O meu na vida, a gente tá no canto, eu sei que vai Vai, e será ela que dessa vez você vai pra mim Você vai pra mim Você vai sentir Eu vou te dar em mim Eu vou te dar em mim Música 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 Você diz que não precisa Música 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 Você foi a culpa dela, esse amor se ia acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração e me deixou chorar E me deixou o meu coração e me deixou chorar Tô indo embora agora, por favor, não demora Por quê? Porque o homem não chora Tô indo embora agora, a alma já está lá fora Por quê? Porque o homem não chora Você foi a culpada nesse amor Você foi a culpa dela, a alma já está lá Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração e me deixou chorar E me deixou o meu coração e me deixou chorar Tô indo embora agora, por favor, não demora Porque o meu coração e me deixou chorar Tô indo embora agora, a alma já está lá fora Por quê? Porque o homem não chora Tô indo embora agora, por favor, não demora Porque o homem não chora Porque o homem não chora Tô indo embora agora, por favor, não demora Porque o homem não chora Porque o homem não chora Essa música pode encarar a todas as vezes a querer chantar Porque o homem não chora Porque o homem não chora O homem não chora E o homem não chora A música não chora O homem 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 não chora Como uma deusa Você se mantém As pernas de você Eu levo ao amor Como um peito desliga E dá um anjo no fim A pena dividir E loucura o prazer O amor vem por mim Eu levo ao amor 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 Eu levo ao amor